Então pessoal, nós estamos aqui com duas pessoas importantes aqui no centro de São Paulo, duas grandes lideranças O Paulo Santiago do movimento Novo Olhar, a Carmen Ferreira do movimento dos trabalhadores sem teto aqui do centro de São Paulo E o Paulo está trazendo uma notícia ótima, que a Câmara Municipal aprovou a constituição do parque Ali do parque... Do parque do Bixiga O parque do Bixiga, para quem não sabe, é aquela área do lado do Teatro Oficina Que durante anos e anos e anos houve uma disputa para não deixar o Silvio Santos construir ali um grande prédio Que ia acabar na prática com toda a arquitetura do Teatro Oficina Então Paulo, conta para nós um pouco dessa luta Olha, essa luta é uma luta de 40 anos, que começou com o Zé Celso, com o Teatro Oficina E agora ela foi incorporada pelo Bixiga inteiro, ou seja, o bairro todo está lutando Porque o Bixiga é a região mais densamente povoada de São Paulo E precisa ter espaços livres, e não tem E esse pedaço aí, esse parque foi uma conquista da comunidade E dando apoio para o pessoal do Teatro Oficina Porque como o Paulo falou, nós estamos aqui numa área do Bixiga, área da Bela Vista, distrito Cé Que é uma área muito densa, porém sem muitos espaços para nossas famílias E principalmente espaço verde Parque do Bixiga, para nós, comunidade do Bixiga, é uma grande vitória Ter sido aprovado pela Câmara Municipal É isso aí pessoal, parabéns aí ao Paulo, seu trabalho, sua liderança Parabéns para a Carmen E isso demonstra mais uma vez, quem constrói a cidade é a luta do povo Parabéns, nós vamos ter mais um parque em São Paulo Na região central, que é onde falta muita área verde Tá bom? Obrigado, obrigado pelo espaço para poder falar sobre isso O Bixiga precisa Tamo junto, Paulo É movimento social, tem que estar em rede, né E o verde para a moradia é muito importante Partido, partido é dos trabalhadores